Ah, mas o meu namorado, não sei o que Mentira, talvez ele seja em uma Mas em outra ele é mega experiente Você entendeu isso como interessante Isso porque, como sempre, homens e mulheres racionalizam o sexo A interação sexual de formas diferentes Exatamente Então o que você valoriza na mulher não é o que ela valoriza em você Então, cara Percebe que nada do que eu falei aqui É compra o perfume certo É... O cor de cabelo da moda Cinco outfits que as minas curtem Não, não é nada disso É tudo bem antes, na construção do cara, tá ligado É você ter um nicho Saudável de amigos, pra você ter Uma confiança de grupo E aí você vai sentir um cara mais confiante também, porque você vai ter uma vida com eles E você numa vida, você Caraca, eu tenho um enroleiro no futebol, tenho ela também Então, ela não vai ser a prioridade Quando você conhecê-la Porque você vai conseguir dosar, entre a sua outra vida e ela Você não vai precisar fingir desinteresse Pô, ela não fala isso Ah, agora dá um ghost de dois dias Depois volta Pô, mas ghost pra quê? Vai ficar olhando pro teto? Você não tem uma vida antes Abundância, o cara tem que ter abundância natural Pelo desenvolvimento que ele tá fazendo por ele mesmo É basicamente isso Então, basicamente É hobbies, nichos sociais Ser uma pessoa também mais apresentável Ter uma visão da sua própria vida a longo prazo Isso vai gerar você uma confiança E uma... E não só estética Porque você vai começar a cuidar mais de si mesmo Mas também de bagagem cultural Que você vai ser um cara mega desenrolado Vai trocar uma ideia muito maneira Qualquer mina Ela vai se interessar O teu fame vai atrair a mina Você não vai precisar saber Ah, você já viu aquela série? Não, a Sex in the City BBB Não, cara Sabe? Porque qualquer coisa que você falar Ela vai olhar caramba Eu não sei o que ele tá falando Mas cara, ele fala tão... É, ele fala exatamente Tem a carga ali Tem o valor Tem o valor Esse cara viveu Acho que eu posso ficar com ele um tempo E aprender com ele Aí esse tempo vai virando um ano, dois anos Tudo como eu ver Vira um relacionamento fixo Enfim Porque a mina já tá no seu frame Já tá curtindo você Show de bola Conselhos amorosos de Ricardo Tomé Muito boa, cara O pessoal tá curtindo aí, velho O pessoal tá curtindo Tá ideologiando bastante Tem uma galera aqui perguntando Da pizza Tá ideologiando muito